Esse mundo está lotado, por onde eu vou passar a mulherada fala Vou curtir a fala com o Marcelo Bala Agora são 17h52, programa em sala geral com a presença de Fernanda Max Fernanda, nós estamos recebendo a visita de Marcelo Bala Eu pensei que Marcelo Bala, pelo nome eu pensei que era uma pessoa mais velha, né? Mas é um jovem, rapaz Fernanda, a cantora Fernanda Max, que é a nossa convidada aqui do programa em sala geral A apresentação é o Fernando Ribeiro E eu sou o Marcos Nunes Prazer, primeiramente, estar aqui na FM Itabaiana Mais uma vez já vim aqui, fiz uma visita, acho que há uns dois meses com o nosso amigo Adjan Mas hoje, uma data especial aqui, principalmente para mim Que vim gravar a DVD aqui em Itabaiana, junto hoje no evento O Arrocha Itabaiana, né? Com o Tayrono Cigano, tem Sandro Reis, Antônio Clone, Alma Gêmea, A Prata da Casa, né? Então é um dia muito especial para mim e vim comemorar aqui Que legal, rapaz Você tem quantos anos? Então, eu tenho 20 aninhos só É como você disse, muita gente, quando me conhece, fica surpreso E diz, rapaz, eu achava que você era mais velho Achava que você já tinha uns 20, 25 Um rozeirão desses, né? E aí, quando me conhece, fica surpreso de me achar bastante novo Até me acha, acha a minha aparência menos do que eu tenho, né? Acho que eu tenho 18, 17, 16 anos Então, o pessoal sempre fica bem surpreso com isso Mas você, quando começou a cantar, você começou cantando música de Arrocha ou outro estilo? Não, eu sempre, o meu estilo sempre foi sertanejo, né? Desde criança, foi uma influência que eu tive sempre da minha família Meus avós escutavam muito sertanejo, o sertanejo raiz mesmo, né? Então, eu fui crescendo e ouvindo bastante aquele sertanejo que eu gosto até hoje Mas o meu estilo hoje que eu canto é o sertanejo universitário, né? E você é natural de onde? Eu sou de Aracaju, aqui de Sergipe Você sai de pano, né? Sai de pano, né? Mas você chegou a se inscrever lá no The Boss? Ainda não, eu não tive ainda a coragem de me inscrever Até por falta de tempo, né? A gente que vive nessa vida tentando chegar lá Então, é muita falta de tempo, né? Esse DVD que você vai gravar é o primeiro? É o primeiro DVD promocional A gente escolheu Itabaiana porque sabe que é uma terra muito acolhedora, né? Aqui Itabaiana, acolhe muita galera É um público quente, né? Então a gente escolheu aqui pra gravar o primeiro DVD promocional E em janeiro vem aí outro DVD que vai ser uma super produção Vai ser mais um orgulho pro povo sergipano, tenho certeza Vai ser, a gente tá aprontando aí uma das maiores produções do Nordeste Pra fazer aqui em Sergipe, entendeu? Mas hoje é a gravação do primeiro DVD Um dia muito especial pra mim escolhido aqui em Itabaiana Pode ficar à vontade de ver o Fernando Ribeiro Você começa a cantar que horas hoje? Hoje, se eu não me engano, 11 horas a gente entra no palco, né? 11 horas 11 da noite a gente entra no palco Somos a segunda banda Então começamos a gravar o DVD lá 11 da noite E você trouxe uma galera lá também, de Aracaju? Com certeza A galera dos fã-clubs, de Aracaju Vem gente de Glória, de Ribeirópolis Muita gente, a gente já com certeza com pouco tempo de vida, vamos dizer, artística A gente conseguiu juntar bastante público, né? Fã-clubs, o público fiel que acompanha a gente Então vem muita gente pra Ita de fora pra Itabaiana hoje Quanto tempo você tá na música? Então, profissionalmente eu tenho 6 meses aqui como Marcelo Bala, né? Eu já tive dupla, sertaneja, brincava de cantar, né? Eu já fui baterista antes de ser cantor Então já tem um tempinho aí, apesar de ser novo, já tem um tempinho aqui na música Toca outros instrumentos, além da bateria? Sim, além da bateria, eu toco mais bateria e percussão É mais linha praia Ô Marcelo, esse nome artístico, sempre foi Marcelo Bala ou era outro nome? Não, esse nome foi criado agora, no caso, né? Porque eu já fui de dupla, sertaneja Então você sabe como é aquele lance que muda nome E, entendeu? É diferente Qual é o seu nome verdadeiro, é? Meu nome verdadeiro é Marcelo Viana Marcelo Viana, por que não colocar Viana? Pra não... tem um cantor lá com esse sobrenome Viana, né? Que eu sei, tem o Levi Viana, né? Isso, né? Mas a gente procurou... Ser diferente, né? Justamente, ser diferente, né? Porque hoje em dia todos os cantores, referência no sertanejo Por exemplo, o Gustavo Lima, o Luan Santana Então é sempre nome e sobrenome E a gente procurou diferenciar O que a gente procura sempre é fazer diferente do que todo mundo tá fazendo no mercado hoje Você só trabalha ou estuda? Eu parei de estudar justamente por causa da música Pra me dedicar somente à música Mas parou lá no segundo grau, né? Sim, eu cursei até o terceiro período de direito Olha, caramba! Muito bem! Mas não dava não, não dava pra mim Porque eu chegava na aula, só fazia pensar em música Eu tava pensando em música no meio da aula E o professor... Dizendo as leis E eu só pensava em leis da música Mas você cantou, meu filho Vai cantar Ó, eu vou dizer um... Eu vou falar até um negócio Que se minha mãe estiver escutando Ela vai ficar até com raiva Mas eu vou dizer O único trabalho que eu apresentei bem na faculdade foi cantando Eu fiz a paródia de uma música E aí o pessoal fez lá de acordo com o assunto E eu disse, ó Pronto, deixa que eu canto O resto é com vocês Tá certo! Fernanda, quer fazer alguma pergunta pra eles? Fernanda Max, que é a nossa cantora Representando aí a cidade de Campo do Brito Primeiro eu quero parabenizá-lo pelo sucesso Porque eu já conheço o trabalho dele Obrigado É um ótimo trabalho E assim, eu gostaria de perguntar O que é que você tá achando do calor do pessoal daqui Do Agreste Sergipano? Principalmente de Itabaiana, né? Eu fico impressionado Por isso que foi escolhida a cidade de Itabaiana A gente tem uma... Graças a Deus Um agente de show bem distribuído aqui no estado Mas a gente escolheu Itabaiana Porque o público daqui é muito acolhedor E... O Sergipano em si é acolhedor, né? É nordestino, principalmente o Sergipano É acolhedor, aquele público caloroso Mas Itabaiana é impressionante Eu fico impressionado Qual o contato pra levar o show do Marcelo Bala? 079-9949-4040 Muito bem! Decorou, Fernandinho? Não, não decorou Vamos lá, vamos lá 9949-4040 Também, olha só Gente, presta atenção, viu? Pra contratar Marcelo Bala Você liga 9949-4040 Isso aí Pra contratar Fernanda Max 9885-1414 Tem que ser fácil Fernanda sabe disso Muito bem Tem que ficar fácil da memória Ô Marcelo Bala São quantos componentes na banda? Então, a banda a gente leva na média de 11, 12 componentes de músicos, né? A gente tem bateria, percussão, sanfona, guitarra, violão Usa sax também, né? Uma coisa que a gente não usa é o sax Por que isso? Porque a gente procurou diferenciar, né? Então a gente usa mais arranjos de sanfona É... Curtindo mais pro forró, né? Pro sertanejo, forró Pro universitário, né? É, o universitário que é aquela mistura, né? De arrocha com forró, com sertanejo A gente procura sempre misturar Então a gente não usa metais ainda na banda Mas tem sanfona É, bag e vocal Tudo é uma banda completa E com a equipe são 25 pessoas, se eu não me engano Que é uma equipe bastante grande A gente coloca fogos de artifício no show Iluminação Então é um show bonito que a gente produz Agora tá numa moda de... Falar, cantar e também divulgar os carros, né? Os carros Começou com o Camaro Amarelo É verdade Tudo começou lá com o Camaro E que Camaro é o seu? Ainda não cheguei Ainda não cheguei lá, né? Mas espero um dia Logo poder Andar o meu Camaro No meu Corvette Quem sabe, né? Melhor ainda Faça aí um trechinho aí Vai uma capela aí De uma das suas músicas Bom, tem essa aqui Que foi um presente Do meu amigo Beto Caju Que é um grande compositor Aqui do estado Um dos maiores do Brasil E essa música Por incrível que pareça Foi gravada pelo avião de forró É nossa E é mais ou menos assim Vem fazer amor Vem fazer banaganda Vem fazer banaganda Vem fazer banaganda A gração 18 e 1 Boa noite Itabaiana Boa noite Sergipe Boa noite você que está ouvindo a 93FM Muito obrigado Marcelo Bala Um bom show para você Uma boa gravação O DVD será gravado aí na Praça de Eventos Obrigado e volte sempre Obrigado vocês pela oportunidade O espaço cedido aqui Espero voltar sempre Sempre que puder vou voltar aqui sim E espero que vocês estejam e compareçam no meu show Hoje a noite Tanto os ouvintes quanto vocês aqui da rádio Vão ser muito bem vindos Gente é hoje na Praça de Eventos Ele vai cantar às 23 horas Eu vou tirar uma foto e vou mandar para você aí Do Facebook Melhor do que ver no Facebook É ver pessoalmente Hoje é o show ao vivo lá E o Jona Martínez também vai estar lá no show Tirando foto com você Você que está aí ouvindo a 93FM Eu queria dizer ao pessoal também Que muita gente chega e quer tirar foto E quem quiser pode ficar à vontade De chegar lá no meu camarim Antes e depois do show Eu fico disponível Entendeu? E quem quiser pode ficar à vontade pessoal Eu gosto muito de receber o público lá O carinho do público né? Então eu fico disponível depois do show Lá dentro do camarim O pessoal chega A produção ajeita Para todo mundo entrar Tirar sua foto Então pode ficar à vontade Tem um ouvinte na linha Olá boa noite Boa noite Com quem eu falo? Salete Você fala de onde Salete? Da Rô de Tênis Marçaleta Você está ouvindo o programa Ensaios Geral? Estou Gostou da voz do Marcelo Bala? Gostei Eu quero ganhar um CD dele Você quer ganhar um CD? É Pronto Pronto Faz o seguinte Vou deixar seu nome aqui Depois a gente entrega para você Ok Maria Salete Está com a atenção Ok Maria Obrigado pela sua participação Corajosa aí Ligou e pediu Vou deixar o CD aqui Autografado para você Maria Salete Obrigado pela sua participação Gente Agradecemos aí a presença de Marcelo Bala Aqui no programa Ensaios Geral Hoje vai estar lá na Praça de Eventos É Fernandinho? Com certeza Eu vou estar lá também Com certeza Nós estaremos lá Eu, você e toda a família Valeu Marcelo Valeu obrigado Valeu Marcelo Um abração Sucesso irmão É muito diferente de andar de mobilete As mina ficam louca para entrar no meu covete Eu, 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 eu